Foi errado, pedi para aceitar, mas estou cancelando. Não entendi nada, meu. Eu apliquei na aliança do corner sem querer. Oxi. GS. Tem quest ali para mim, hein? Olha, que bom, Ninho. Pega uma quest ou não? Pega. Espera, espera, não se mexe. Deixa todo mundo entrar, vou marcar aqui. A gente vai matar esses dois. O Abel já se mexeu, para variar. Deu auto-ataque, não fui eu não. Assim, fui eu, mas não foi porque é não. E o que está com o Z na cabeça, a gente vai... Lipar ele para quem não faz o que tem que fazer. Mas depois que a gente matar o Vopinzor, e não lipar agora não. O Aragorn, você está com sua skill é de lipar por um minuto? Estou. Estou. Tais, olhe com ele aí. Para o senhor durar mais. Não bate, pessoal, não bate. Pega quest, esse buff aí, que eu não sei o que foi ainda. Todo mundo talqueia aí, pode começar. É de água e de ar o buff, né? É. Só para relembrar aqui. Pode começar a bater no boss? É. Ou matar um mob? Pode, tem um boss. Está certo. Quem quer pegar a quest aí? Já pegou? Já. Já. O boss apareceu. Para que vocês levarem a Aetherworld, gente, toma cuidado aí com a hora de usar o remove shock para não... Se o, se o, se o, se o bot urmar, é, só usa, é, remove o shock quando o bot urmar para cima, se ele te derrubar, não usa. Não fica muito na beirada, não, é uma questão da Aetherworld. É, o pessoal, onde o pessoal está aí, tá bom. Então não pode ficar na borda ali, porque senão você vai, provavelmente vai cair. Não, 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 não. Ele está perto de subir, simulado dele. Fique esperto. Ela. Vai subir, vai subir. Viu? Caralho, mano. Estava com a skill errada no remove shock. Cara, como se o suicida não... Não, foi o que eu fiz, velho. Eu estava com a skill errada no remove shock, velho. Sabe aquela que corre para trás? Não, é o suicida ali, ó. Eu curei ele e me curou. Não, é o suicida ali, ó. Tudo de acesso, tá pessoal, vai ser um pouquinho mais complicado. Até o acesso acabar. Você vai se dividir Já marquei Já marquei Clica no SelectBrand que está na sua barra de skill Clica no SelectBrand que está na sua barra de skill Como eu mandei Ela só ativa na hora que ele marca Clica ligado Ligado na barra de skill Eu peguei o jeito agora, antes eu não flagava para isso não Se matar ela vai aparecer outro Com esse mesmo processo Por sorte é a mesma Marquei Tá vendo? Agora que acendeu Você deve ter pegado na barra do lado direito Quero pegar do lado esquerdo Quero pegar do lado esquerdo Tá bem tranquilo dessa vez Tá mais tranquilo Em relação ao que dava outra vez Não gostei Foi do início ali Aquela cagada ali Eu vou desculpar 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 Na chão Tá dando constante Outro boss Outro boss O Rasure Você está ligado Que ele dá Fia né? Aham Quando eu falar Fia Eu vou preparar logo de spell Mas tem que nem gente aguardar né? É O pessoal fica separado Um por outro Porque se ficar tudo junto Ele vai dar Fia E uma pessoa Vai pegar em todo mundo Provavelmente vai ser Vai ser o Abel e o João A pessoal se afasta deles dois Fia, Fia, Fia O que foi? Depois que matar esse número 2 aqui, o pessoal que tem o DPS de longe é mato o boss, mato o boss, mato o boss. Daru, me ajuda a matar esse aqui se você não tiver dando cura, se não tiver dando cura. O boss, o boss, o boss, o boss, capo o boss, capo o boss. Ae pessoal, ae galera. Quem tiver chave e quest aí, abra os meus baús aqui ó, por favor. Tchau. 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 Tchau.